Muita gente falando sobre um possível rodízio que o Guto quer começar a fazer no time. É complicado, né? Ele já vem com essa história de cansaço, de que isso e aquilo, aí é seca alto. O time está bem, está nos trilhos, já começa a mexer, já é um problema. O que a gente sabe é a lateral direita. O Borel não joga. Independentemente da lesão que ele sentiu, ele está suspenso para esse jogo, porque ele foi expulso na partida contra o Náudio. Quem vai ser o substituto do Borel? O lateral direito que ficava no banco era o André, né? Vocês lembram, no início da temporada, o Jonathan foi contratado, cheio de status, subiu o Botafogo. Mal jogou no Botafogo ano passado, mas veio aí com essa manchete trazida pela assessoria. E não vingou, porque não mostrou qualidade. Tanto que perdeu o lugar no time, passou a ser o terceiro lateral, não era nem relacionado. Borel passou a ser titular e o André, o suplente, quando entrou, chamou a atenção. Todo mundo olhou assim e falou, bom menino, jogador bom. Chegou aí para a seleção brasileira, subi 20, né? E teve aquele lance que ele tomou um drible no jogo, mas aquilo é normal, né, gente? Tem a questão da experiência, enfim. Nada demais acontece com qualquer um. E, do nada, o André passou a não ser relacionado pelo Guto Ferreira. No último jogo, vocês viram que o Jonathan entrou. Então, eu acredito que o Guto vai botar o Jonathan como titular nesse jogo de amanhã contra a equipe do CSA. O que eu, particularmente, não concordo, tá? Eu acho que o André joga muito mais bola que o Jonathan. Mas as coisas acontecem no Bahia e a gente não consegue entender o porquê. Tem gente perguntando sobre o Rodalhega e ele ainda não tem previsão de retorno. A gente até ouviu uma entrevista do coordenador médico do clube essa semana falando sobre isso. Ainda não tem previsão para ele retornar. Ainda não tem previsão para ele retornar.